Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês um recebido super especial que chegou aqui em casa. Então, bora para o vídeo? Estava eu aqui agora, trabalhando, editando vídeo, aproveitando aqui para já deixar alguns conteúdos prontos e resolvi gravar esse vídeo aqui mesmo, nesse cenário para vocês aqui de trabalho. Por que, gente? Eu recebi um recebido aqui em casa e eu estou muito, 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 muito ansiosa para compartilhar com vocês. Eu amei de verdade e eu quero compartilhar com vocês. Como vocês sabem, eu já compartilhei outros vídeos com vocês, eu sempre sonhei em fazer faculdade. Eu tive pouco estudo, eu não consegui estudar até um período da minha vida. Depois, quando eu caí em si, eu comecei a ver a necessidade de estudar e eu fui correr atrás por causa de um emprego que eu precisava. Então, eu comecei a fazer aulas, comecei a pagar para estudar, porque na época eu pagava para ir fazer prova. Então, eu fiz um supletivo assim, mas eu não consegui estudar na escola, indo lá, frequentando. Então, eu não consegui fazer essa etapa. Daí, quando surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade, que vocês viram aí que eu fiz, né? Que eu me formei, sou formada em marketing agora. Eu amo o que eu faço, né? Eu amo marketing, gente. Me apaixonei de uma tal forma que eu não sei explicar para vocês. Eu amo criar o conteúdo, eu amo divulgar, eu amo gravar, eu amo fazer isso aqui, eu amo conversar com vocês aqui, eu amo conhecer as pessoas que me acompanham. Eu amo, gente. Eu me apaixonei por isso. E aí, eu fiz a faculdade, né? E tudo pela fé. Deus foi abençoando, né? Eu fiz um trabalho com a faculdade. Daí, eu consegui pagar em três meses a minha faculdade. Gente, foi assim, uma bênção que Deus me deu mesmo, sabe? Quando eu conto a minha vida, quando eu conto a minha história, quando eu conto as coisas para as pessoas capazes, para as pessoas até não acreditar, sabe? Mas a minha vida hoje é um testemunho daquilo que Deus faz, porque não é nada por mim mesmo, pela minha vontade, muitas vezes. As coisas acontecem de uma maneira que eu não sei explicar para vocês. Quando eu vi que eu já estava fazendo a faculdade, quando eu vi que Deus já tinha abrido essa porta, eu já tinha pagado a faculdade em três meses de trabalho. Trabalhei, trabalhei, fiz vídeo, gravei, fiz vídeo, fiz conteúdo, entreguei e consegui pagar minha conta em três meses. E foi assim, uau! Depois eu fiquei estudando, sabe? Passei muito trabalho no estudo, porque eu não tenho muito entendimento com o computador. Não tinha, né? Tinha menos ainda, mas o meu esposo me ajudou bastante. Então, foi muito, muito, muito maravilhoso essa parte da faculdade. E aí, gente, eu quero compartilhar isso com vocês, porque de repente você diz assim, Gi, eu não gosto de estudar, eu odeio estudar. Gente, eu também não gosto de estudar. Mas eu vi a necessidade que eu tive de aprender novas coisas, até para a gente sair da nossa zona de conforto, né? Porque é confortável a gente não estudar, não se desafiar a aprender novas coisas. Às vezes é confortável você estar ali, aquele mundinho, não tem compromisso, às vezes não tem responsabilidade, né? De fazer trabalho, de estudar, disso, daquilo, você não cria uma disciplina. Então, quando você começa a estudar, você tem que ativar isso tudo em você. A disciplina, a fazer as coisas bem feitas, a correr atrás do prejuízo, sabe? Estudar mesmo, porque se você não estudar, você não vai conseguir chegar em nenhum lugar. Então, uma série de coisas que eu fui aprendendo, e uma das coisas que eu aprendi muito durante a faculdade, gente, porque eu fiz ela toda online, e eu achava que eu não era capaz de fazer uma faculdade online. Estudar online, nunca na vida eu achei que conseguisse. E hoje eu confesso para vocês que já estou com saudade de fazer um outro curso online, porque é muito bom a gente estar em constante aprendizado. É muito bom, gente. Principalmente nessa área que eu gosto, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Estudem, busquem esse conhecimento que vocês querem, que vocês precisam, que vocês querem trabalhar, que querem fazer alguma coisa. Se desenvolvam, foquem e tirem tempo para o autoconhecimento, para o estudo, para focar em você, para estudar, fazer alguma coisa que você gosta. Não desista daquilo que você quer e daquilo que você sonha para a sua vida, na área de trabalho, né? Não desista. Deus tem planos maiores, claro, que tudo dentro daquilo que o Senhor tem para a gente, né? A gente não faz nada dentro daquilo que Deus não quer para a gente. Porque até então, eu penso assim, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for da vontade de Deus, essa é a minha vontade. Mas então, que Deus não permita que aconteça. Eu tenho muito isso em mim, né? E Deus permitiu que eu passasse pela faculdade. Foi, assim, um momento maravilhoso da minha vida, apesar de todo o choro que eu tive em cada vez que eu tinha que fazer prova. Toda vez que eu passei por duas situações no período da faculdade, ali na morte da avó e depois, né? Uma série de coisas, gente. Aconteceu durante o período da faculdade que eu pensei assim, não, eu vou desistir. Isso aqui não dá para mim. Mas mesmo assim, eu ia lá, me concentrava, tirava um tempo, ficava ali, sabe? Até para dar uma clareada na minha cabeça, focar em outras coisas. E isso foi me ajudando também a superar momentos muito difíceis que eu passei. Então, foi uma fase, assim, muito maravilhosa que eu passei. E aí, com tudo isso, né? A gente fez várias fotos, fez várias coisas lá na faculdade, né? A gente teve todo um evento maravilhoso que eu já compartilhei com vocês em outro vídeo. Da minha formatura, da parte lá que eu falei lá, que eu fiz homenagem para a menina, que eu contei um pouco da minha história. Porque, realmente, eu queria que as pessoas entendessem que, se não fosse por eles, tudo que eu passei até ali, eu não teria conseguido, né? Então, eu contei um pouco da minha história ali, contei um pouco e falei um pouco, né? Da moça lá que me ajudou sempre, se não fosse por eles, eu não teria conseguido. E aí, com tudo isso, veio o quê? O quê? Que tocam os tambores. Com tudo isso, gente, veio o álbum das fotografias. O meu primeiro álbum de verdade, gente. Eu nem o do meu casamento eu consegui ainda, tá? Fernando, louca pelo meu álbum. Gente, chegou o meu álbum da formatura. E eu sou muito grata ao pessoal da Mariane Eventos, né? Sou muito grata ao pessoal da Mariane Decorações também. Que eu vou deixar aqui depois os dois Instagram deles aqui. Que são eles que fazem parte de toda essa organização, né? Tanto a parte de decorações, como a parte ali do evento, toda a organização e as fotos também. E eu quero mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Todo lindo, gente. Olha isso aqui. Ó, me fez o mar e... Tcharam! Meu álbum da formatura. Gente, ele é todo lindo. Né? Todo, 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 todo lindo. Eu amei o álbum. Eu quero mostrar primeiro algumas fotinhos que vêm separadas. Que eu botei até aqui em cima. Pra eu olhar pra mim mesmo e dizer, cara, tu conseguiu, né? Ó, que foi essa foto aqui que eles mandaram, bem linda. Pra botar num quadrinho daqueles quadrinhos pequenos, sabe? Eles mandaram essa foto aqui, bem linda. E essa outra aqui também que nós tiramos. Que foi feita com a família toda. E foi eu e a minha família. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ó, meu marido, lindo, maravilhoso, tirinho o olho. E euzinha também, linda, maravilhosa, tirinho o olho. Meu filho, lindo, maravilhoso, tirinho o olho. Até amanhã ciumenta. E minha filhotinha, linda, maravilhosa. E também, tirinho o olho, tá? Tudo meu, tudo meu, gente. Minha família é linda. Minha filha já tem 22 anos, gente. Meu Deus, que tempo passar. Meu Deus. Deixa eu botar aqui de volta. Essas duas fotos que eu coloquei ali, bem no painel, ali na frente. Pra eu poder olhar assim. Eita, formatura eu consegui, né? E aí, esse álbum maravilhoso. Mais umas questões de coisinhas aqui. Umas coisinhas bem lindas aqui. Folhetinho, veio. Veio cartãozinho da empresa, né? Pra vocês depois seguirem lá. É só vocês acessarem pelas redes sociais também. Eu vou deixar aqui pra você, ó, esse link aqui. Tá? Eles fazem aqui eventos corporativos, formaturas, casamentos, aniversário. Aí tem telefone deles que é 47. Você pode estar entrando em contato. Eles são de Rio do Sul, Santa Catarina, tá? Mas eles fizeram aqui em Brusque. Então, provavelmente, ele pode fazer na sua cidade também. Então, entra em contato lá. Que é um valor super acessível. E eles são maravilhosos, gente. E aí, olha só. Essa foto grandona, linda, maravilhosa. Estava toda maquiada, toda ajeitadinha. Eu mesma, na verdade, fiz minha maquiagem. Porque eu não tinha como pagar o salão, né? Então, a gente somos daquela que a gente mesmo improvisa e faz a nossa própria maquiagem, né? Essa é a foto de capa. Que é a mesma que tá usando aqui, né? É a mesma que ele usou aqui. E tem algumas fotos que eu gostei muito, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui na frente você abre e já tem aqui escrito, né? Formados, né? Formados, gente. Em marketing, né? Aqui a turma, a galera toda aqui. Aqui, toda a parte, né? Eu estou... Vamos ver aqui. Atrás dessa moça aqui, ó. Bem de novo tá aparecendo. Tá vendo? Eu estou bem aqui atrás, com a gente. Mas, era mais pra mostrar ali, né? Colação de grau, toda a parte, né? Colação de grau. E aqui tem minha foto. Tchan, 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 tchan. Estão preparadas? Olha só, gente. Que linda! Essa foto aqui, eu amei. Essa foto aqui. Amei. Deixa eu mostrar mais outras aqui. Não vou mostrar tudo. Se eu não for só algumas. Essas fotos aqui. Olha que bonita essa aqui, gente. Olha. Ficou linda, né? Eu gostei. Ó. Gostei. E daí, tem mais outros. Vamos lá. Um, dois, três. Olha. Que linda. Essa foto aqui, gente. Que maravilhosa. Eu amei essas fotos aqui. Gostei muito. Aqui tem com a minha família. Que lindo, gente. Com meus filhos, ó. Meu filho com a minha filha. E aqui, o da família toda, bem grandão. Bem grandão. Ficou linda essa foto aqui também. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem uma foto com... Tem mais outro aqui com eles. Tem com os meus padrinhos também. Então, aqui, ó. Tem outra com eles aqui. Aqui tem eu entrando. Plena. Pleníssima. Entrando. Aqui diz assim, ó. O que você alcançou hoje é uma pequena parte do que você ainda pode conquistar com o seu talento. Parabéns. Ah! Marketing. Ó, aqui. Essa foto. Essa foto que eu saí chorando. Eu estava chorando nas fotos, gente. Essa foto aqui ficou muito top. Essa aqui eu gostei muito dessa foto. Essa foto aqui foi a foto que eu mais gostei. Porque essa foto, ela fala realmente tudo que eu estava sentindo ali. Era muita gratidão a Deus por poder viver aquele momento ali. E, gente, eu já fui, né? Que eu já compartilhei com vocês que eu trabalhei na mesa, na bancada, né? De jurados ali. Jurados não. De autoridade. Mesa de autoridade, né? Mas, olha, eu confesso pra vocês que quando eu fui lá, que era a minha vez, foi tenso, tá? Foi muito tenso porque eu achei que eu não ia chorar, né? Mas foi, assim, uma sensação de sentimentos, de coisas que eu vivi durante o período, sabe? Que mexeram muito comigo e eu saí chorando. Aqui também. Aí, aqui na outra vez, assim, ó. Conquista é daqueles que batalharam e, com toda certeza, você é um dos merecedores desse sucesso. Aqui tem mais uma. Vamos ver se tem mais uma aqui. Aqui. Essa aqui. Essa aqui foi a hora que eu tava fazendo a minha homenagem, né? Que eu saí chorando. Essa outra que eu saí com a Tati que eu saí chorando. Essa aqui com o meu esposo. Beijinhos, beijinhos. Aqui a turma toda. Daí, aqui sim, ficou bonito. Eu saí aqui, ó. Saí bem aqui, ó. Essa pitinha aqui sou eu. No meio do povo. Ficou muito legal essa foto. E, gente, é isso. Tem mais algumas fotos aqui. Ai, essa daqui, olha que linda, gente. Muito linda, muito linda essas fotos. Amei também. Essa aqui. Essa aqui ficou chão de bola também, ó. Muito legal também. Vamos ver. Aqui tem mais outras. Então, enfim, vou compartilhar quase todas com vocês. Tem mais uma que eu tirei aqui com os meus amigos. Aqui também, ó. Esse aqui. Que lindo. Que lindo. Deixa eu mostrar mais outras. Essa aqui com o meu esposo também. O meu esposo merecia estar em muitas fotos mesmo. Porque ele me ajudou muito no período da faculdade. Meu Deus, se não fosse ele, né. Aqui a minha amiga. Cláudia. Aqui os meus pastores. Estavam lá também, saíram no álbum. Acho que eles acharam que meus pastores eram meus pais. Porque eles postaram bastante fotos deles aqui no álbum. Eles botaram aqui com os... Aqui mesmo, ó. Uma de cada, né. Duas. As fotos que eu mais amei foi realmente com a minha família, gente. Essa aqui, ó. Ai, que lindo. Nossa. Olha só que lindo. Essa foto aqui. Super lindos. Maravilhosos. E agora eu tenho um álbum de verdade que é o meu primeiro álbum da vida. Porque eu tenho outros álbuns ali, mas são álbuns que a gente monta, né. Mas álbum mesmo de foto, esse aqui é o meu primeiro, gente. Tô muito feliz. Tô muito grata a Deus. E esse, gente, é o meu primeiro álbum mesmo assim feito, né. Eu nunca tinha tido um álbum. Então, muito obrigada ao pessoal aí da Mariane Ventos, né. O pessoal da Miriam Decorações. Muito, 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 muito obrigada. Meninas, pra finalizar, então, eu quero convidar vocês pra acompanhar eles aí nas redes sociais. Deixei o link aí pra vocês acompanhar. Vou deixar aqui na descrição também. Então, acompanhem eles lá, as redes sociais deles. Sigam. E eu vou deixar aqui a dica pra vocês. Façam um álbum físico, que é muito legal, gente. Essa experiência vale super a pena. Tô apaixonada pelo meu. E vale muito a pena. Deixo aqui o Instagram deles pra vocês acompanharem também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um pouquinho da minha conquista, um pouquinho do meu álbum agora pra vocês, né. Eu tô gravando agora aqui da cozinha porque acabou a bateria ali do meu celular. E eu acabei perdendo a parte final do vídeo. Mas agora eu tô gravando aqui pra vocês de novo. Só pra dizer pra vocês aí, pra vocês acompanharem as redes sociais deles. Seguirem, né, lá nas redes sociais. E se vocês precisarem de algum evento, é só entrar em contato com eles também, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.